Olá pessoal, hoje o Nelbe convida o professor Jorge Moraes Carvalho. Professor, qual a diferença entre a arbitragem voluntária e a arbitragem necessária no âmbito dos conflitos de consumo? Os centros de arbitragem de conflitos de consumo que existem em Portugal resolvem os litígios que são iniciados pelo consumidor. Há um princípio da resolução alternativa de litígios de consumo, que é o princípio da unidirecionalidade. Em princípio, a ação só pode ser iniciada pelo consumidor. Isto não significa que se prescinda, segundo a regra geral, do acordo das partes para que exista um processo arbitral. A arbitragem voluntária, aqui, pressupõe a existência de uma convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é um contrato. Um contrato celebrado entre as duas partes que pressupõe que existe acordo quanto a submeter aquele litígio à arbitragem. O que é que acontece nos litígios de consumo? As empresas, muitas vezes, sabem que se não aceitarem ir para a arbitragem, aquela questão não vai ser resolvida. Porque o consumidor não vai iniciar um processo nos tribunais judiciais. É caro, é lento, é demasiado formal. E, portanto, a questão acaba por ficar por aí. O que leva, muitas vezes, as empresas a não aderir aos centros, a não aceitar a arbitragem. Eu acho que é uma estratégia errada. Porque a estratégia de satisfação do cliente é a melhor. O que é que aconteceu? O legislador, percebendo isso, em relação a alguns serviços, em relação ao fornecimento de alguns bens e em relação a alguns serviços, adotou um mecanismo de arbitragem necessária. É a designação da lei. Na minha perspectiva, não é arbitragem necessária. É uma arbitragem potestativa. É atribuído ao consumidor um direito potestativo. Se assim entender, recorrer à arbitragem para a resolução do litígio. O que é que distingue da arbitragem voluntária pura? É que a empresa não tem a possibilidade de se opor, se o consumidor quiser, a que o litígio seja resolvido em arbitragem. Que litígios são estes? Bem, até são os mais frequentes. São litígios relacionados com os contratos de fornecimento de água, de fornecimento de energia elétrica, de gás natural, com as comunicações eletrónicas, aqueles contratos de fornecimento de serviços de internet, televisão, e outros serviços que vão estando associados a estes. Com este mecanismo, o que é que se permite? Que o consumidor tenha uma decisão. Por um tribunal, se ele assim entender, e em princípio terá grande vantagem em iniciar um processo de arbitragem num destes centros, porque não tem custos, é mais rápido, é menos formal, entende melhor o procedimento. Se o consumidor assim o entender, inicia o processo neste centro, e vai ter uma decisão arbitral, sem custos ou a custos muito reduzidos. Professor, muito obrigado. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.